Se você tiver que participar de uma reunião, procure saber antes qual é o objetivo desta reunião. A reunião vai ser realizada para que as pessoas possam receber informações e tomar uma decisão a respeito de um determinado tema. Então estude cuidadosamente esse tema para que você possa fornecer informações úteis para aquela decisão. A reunião é feita para que uma decisão já tomada seja transmitida. Ora, você tem que se preparar bem para fazer perguntas adequadas e esclarecer todas as dúvidas que poderiam surgir. Dessa forma você poderá liderar bem as reuniões e ter um ótimo papel como participante também.